Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e esse é o primeiro vídeo de The Sims Mobile no meu celular novo. Gente, isso não foi combinado. A música tocou, assim, tipo, no momento certo. Enfim, né? Novamente agradecendo a EA que fez os jogos virem até o final do meu celular. Estamos aqui de volta, eu tô quase passando pro nível 18. E o último vídeo foi sobre o queridíssimo Frederico Kahlo que nasceu, né? Aquela coincidência muito estranha de ter nascido com esse nome, que não fui nem eu que escolhi. Então hoje a gente vai tentar fazer ele crescer. Vocês nunca ouviram o volume do The Sims Mobile, né? É que antes no meu iPhone não gravava o volume porque era um aplicativo desatualizado. Aqui o Android não deixa gravar, então... Algumas pessoas me falaram que eu tenho que fazer o desafio do colega de quarto pra ele poder crescer e se tornar um sim jogável. E outras pessoas falaram que não precisa. Aí eu não fiz, porque eu tentei fazer duas vezes e eu perdi essas duas vezes. E pra fazer de novo, eu tinha que esperar seis dias pra poder iniciar. Então, assim, eu preferi gravar. Eu não sei como é que faz, só sei que eu tenho que clicar nesse botão aqui. Dando seus primeiros passos. Guarde o coelho e pegue o lápis de cera. Lápis de cera? Porque o Frederico está prestes a se tornar um bebê. Ah, gente, ele não vai se tornar um sim jogável. Ele vai se tornar um bebê. Ai, que louca. Eu achei que era um sim jogável. Tá certo, eu posso evoluir ele agora. Ele já vai ser diferente. Verdade, né, gente? Ele é um recém-nascido faz semanas já. Então, vamos lá. Vamos lá. Depois a gente vê o que a gente faz. Ai, Jesus! Gente, a criança... Ai, socorro! A criança queria ser pra fora de casa. Ela vazou. Gente. Esse jogo não é normal. Ai, que lindo! Meu Deus! Gente, ele nasceu muito lindo. Ele nasceu mais bonito que a Salete e o Diego juntos. E agora, vamos deixar ele bonitinho. Porque ele é um bebê. Eu nem sabia disso. Acho que agora é pra evoluir ele. Não sei se tem criança que eu nunca vi nesse jogo. Também nunca tinha visto um bebê. Mas, enfim. Não sei se pra evoluir ele eu vou ter que, assim, desbloquear um sim jogável. E eu prometo que dessa vez eu vou terminar a missão do colega de quarto. Porque ela é muito longa e horas tem que ficar esperando, você sabe. Então, vamos mudar ele aqui de roupinha. O que é isso? Marcas. Tem uma marca dentro do... Tem alguma coisa errada. Por que o meu não tem coelhinho? Ah, tem que comprar. Não, obrigada. Estou falando de beleza. Gente! Ele tem olho claro. Ele parece mais o Diego do que a Salete. Isso é verdade. Mas ele é muito lindo, gente. Muito fofo. Ai, não gostei. Prefiro esse. Sobrancelhas. Não gostei. Prefiro essa. Tá, ele nasceu bonito, cresceu bonito. Agora a gente vai colocar uma roupinha nele bonitinha. Ai, por que não essa, né? Igual a da mãe. Ai, eu adorei esse moletomzinho. Gente! Olha esse menino, que lindo. Beleza, então. Aplicar transformação. Eu tenho que comprar? Como assim eu tenho que comprar? Ai, gente. Pouso tempo transformando ele pra nada. Ele não transformou. Sai, gente. Nunca tem ninguém na minha casa. E agora, vamos clicar nele aqui e ver o que a gente pode fazer. Abraçar. Tem que trocar de roupa pra abraçar a criança? Fofo. Ok. Um problemão. Iniciar evento. Ah, é aquele evento de pai e mãe lá, aquela coisa. Pra ele poder crescer melhor. Sei lá qual que é o rolê. A gente já viu isso no último vídeo. Mas tá bom. Que isso? Que bonitinho, gente. Muito fofo isso. Ok, adorei. Tem outra coisa nova também, né? Que o The Sims Mobile atualizou. Que é esse novo evento de guloseimas. Eu não entendi direito, sim, o que que é. Eu dei uma olhada rápida antes do vídeo começar. Mas eu fiquei um pouquinho perdida. Então, eu vou ver aqui com vocês. Eu vou terminar aqui esse negócio. Ó, ganhei guloseima. Tá vendo? E eu não entendo isso daqui também. Tuelo de guloseimas doces. Ai, tem as recompensas aqui. Que, ai, meu Deus, gente. O negócio custa 425. Pra ganhar umas coisas aqui que a gente sempre não ganha, né? Ok, tá bom. Gente, a gente precisa desse penteado agora pra salete. Isso daqui vai ser o meu objetivo. É essa trança maravilhosa. E como que eu faço pra ganhar isso? Prêmio máximo. Eu tenho que abrir 76 caixas. Não tentar, né? É basicamente abrir todas as caixas que tem como abrir. Ai, gente, eu acho tão lindo. Esses desenhos de guloseima, de comida pequena. Sério, se eu fosse desenhista, artista, qualquer coisa. Eu trabalharia desenhando comidas. E modelando comidas. Porque é muito fofo. Enfim, vamos lá, então. Atividades. Ai, eu encontrei esse negócio um pouco estranho aqui. Peculiar. Desafio. Desafio de guloseimas doces. Pronto pra jogar. Ai, eu fiquei. Mas eu já tô jogando um jogo. Tem um minigame aqui dentro, é isso? Então, eu vim aqui. E, tá bom. Suas habilidades de confeitaria serão testadas contra um confeiteiro profissional. Não, gente. Mas tinha que trazer o Diego pra cá, porque ele que cozinha. Receba prêmios vencendo a primeira rodada. Rodada 1. Bagels de mertilo. Que linda que ela tá. Gente, ela tá linda ali. Meu primeiro desafio. Cada rodada, seu oponente revelará uma sobremesa que você deve fazer com precisão para vencer. Que isso? É um cookie em mama dentro desse insmóbil. Usar cubos de açúcar. Fazer ações de preparação de confeitaria. Preparar a sobremesa. Tá, vamos nessa, então. Gente, é o Cake Boss aqui. Que lindo. Tá. E daí, o que eu faço? O que eu faço, gente? Inspirar-se com sobremesa. Ah, tá. Achei. O meu cubo de açúcar é minha energia. Faz sentido. Eu tô com 91% de chance de sucesso. Então, eu tenho que gastar. Nossa, gente. Que bonitinho. Vamos lá. Não quero ganhar isso aqui. Nem isso daqui. Eu quero ganhar chance de sucesso, né? Não vou ficar gastando cubo de açúcar pra ganhar coisas que eu posso ganhar na vida normal. Não faz sentido. Tenho 97% de sucesso. Não é bom pra mim. Eu tenho que ter mais chance de sucesso. Tá escrito que em cada rodada eu ganho a quantidade de cubo de açúcar. Então, significa que eu posso gastar tudo aqui? Não vou gastar. Porque eu não quero aquelas coisas ali de estilo que eu já tenho. 100% antes de dar certo. Então, eu vou assar. Doce perfeição. Você é um prodígio das massas. Bonitinha. É estanteante. Essa é uma linda sobremesa. Eu agradeço tanto. Rodada concluída. Tá, gente. É mais ou menos um minigame, mas... É como se fosse um spin-off do próprio The Sims Mobile. Que você não tem que esperar 3 horas pro negócio ficar pronto. Jogar rodada 2. Biscoitos de gotas de chocolate. E ela tá linda aqui ainda. Ai, gente. Viu? Não era pra eu ter gastado tudo, não. Meus cubos de açúcar. Eles vão voltar algum dia? Eles nunca vão voltar. Eu tenho que usar eles até o final. Eu tenho que usar eles até o final de todas as rodadas. Então, eu gastei muito à toa. Gente, ferrou. Eu vou perder meus cubos de açúcar. Porque eu não tenho como ganhar mais. Óbvio que deu certo. Gastei tudo meus cubos de açúcar. Ah, eu vou jogando até eu poder jogar. Basicamente é isso. Aí eu recebo e saio do jogo. Não sei se eu posso voltar. A gente vai testar isso. Vamos jogar até acabar todos os meus cubos de açúcar. E daí é isso. Eu só tenho mais 4. Eu não vou conseguir usar os 4 na próxima rodada. Então, eu vou gastar aqui pra ganhar esses biscoitos. Agora, a gente tem que sair. Porque eu tô sem cubos de açúcar. Então, eu vou receber meus prêmios e sair. E agora eu entendi que eu já tinha lido antes. Mas eu posso participar disso 3 vezes. Já participei uma. Eu tenho mais duas tentativas de fazer os meus doces perfeitos e ganhar os prêmios. Mas eu tenho que ficar economizando meus cubinhos de açúcar. Que são minhas energias. Porque elas não voltam. Mas eu preciso urgente desse cabelo, desse penteado. Então, eu tenho que abrir as recompensas aqui. Enfim, eu vou iniciar aqui um evento que leva 12 horas. E com o Diego, eu vou iniciar o evento do colega de quarto. Que vai levar 12 dias pra voltar. Então, eu não posso errar esse. Foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever. E me fala se você quer mais vídeos de The Sims Mobile. Se você gostou. O que você achou dessa nova qualidade do jogo. Tchau.